E aí, meu nobre? A licença minha é cheia de no... Cala a boca, seu mineiro. Seu café da manhã é pão de queijo com a leite de boi. E seu ventilador são as asas batendo de uma galinha. Seu jornal é o Globo Rural. O seu carro de passeio é um trator e seu transporte coletivo é uma máquina de colher trigo. O seu filme preferido é a Fantástica Fábrica de Milho. E a história de João e o Pé de Feijão foi criada em Minas Gerais. Oh!